Hahahaha Vigazinha Como são Vou chamar na grande, botando o par do show Desconforço A medida é tudo Alô? Opa, tudo bom com a senhora? Tudo bom, obrigado e você? É Dona Miriam que tá falando? Isso mesmo, o que que é com ela? Dona Miriam, é Sob a conta que a senhora Saiu sem pagar, sem dizer Tá estucido, isso acontece, né? Aí eu queria ver como é que a gente Pode fazer Você acha que eu com cara de pum bala vai? Acha? Não, não, diga sempre que a senhora Deixou até o tiragosto na mesa, né? Nada disso, não é eu não Pode procurar quem foi, mas eu não E ele não manda nem barro Nem bebe, nem como tiragosto Fora o cigarro e os 10% do garçom Ah, foi eu mesmo Não foi eu não Deu que me defenda Nem foi eu Nem foi família minha Nem família, nem minha Foi, a senhora Pediu a conta Dona Miriam Disse, eu vou ali e volto já Aí até hoje Isso é conversa, é? Você procurar Tem que se dividir Que eu não sou de dividir Dessa qualidade não, viu? Mas foi, Dona Miriam Aí antes da senhora sair na conta O garçom ainda botou anotado aqui no cantinho O apelido da senhora Como é o apelido? E na lapada? Ih, é doida A lapada foi... A lapada foi... A não espiaça dessa... Desse corno que... Que fez fazer isso aí Ó, se a senhora não pagar Eu vou ficar ligando toda hora, viu? A põe liga da... Que pariu, viu? O que é isso, lapada? Eu respeito Alô O assunto é com lapada Sai do telefone Vai tomar meu c**** fresco Eu respeito Você... Você tá... Me respeitando, cara safada? Tu também tem cara que tem culpa fiada e não paga Vai tomar meu c**** fresco Tu é igual a lapada, né? Vai te lascar, né? Ô, porra É Eu sou muito educado Chama, chama, cunha Que hoje eu tô feito chuva Deixando você molhadinha e desmonchando a chapinha Menino, que cantada tão massa Massa? É Lame Fortaleza Tu não sabe que massa é Lame Fortaleza Massas instantâneas Lame Fortaleza Leve pra casa Sua refeição pronta em apenas 3 minutinhos Que combina com tudo Vai com tudo Lame Vai com sarguinha Vai com molho Vai com queijo Leve pra casa Lame Fortaleza Seu lanche Seu jantar Seu almoço Pronto em 3 minutinhos Nossa, que delícia É uma delícia Descomplique Vai de Lame Fortaleza E agora é o seguinte Eu vou ligar pra Jadson Jadson Conheci como Esquecido Ixi, mas Jadson Eu vou instalar um chico nele Transfriador de um pro outro Fazer um excreto Home, 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 home Alô Alô, seu Jadson Quem é que eu tô falando? É o seu Jadson que tá falando? É isso Seu Jadson Eu sou aqui da Facu Que é a Faculdade do Centro Universitário E foi desenvolvido um projeto científico Do equipamento que instalado um chip em uma pessoa Ela transfere a dor que tá sentindo pra outra Aí como o senhor é voluntário Eu queria saber se o senhor pode participar Mas quando foi isso que fizeram isso comigo? Que eu não tô sabendo de nada Então o senhor tá como voluntário Me diga uma coisa Qual é a dor que o senhor quer transferir? A dor? Sim A dor, meu amigo Eu não queria ter a nenhuma O senhor aguentaria assim? A dor de um parto? De um parto? Sim Não Não Eu não vou falar isso não, rapaz Sinceramente Você procura outra pessoa Que esse negócio Esse negócio não dá pra mim não, sabe? Seu Jadson Se a dor de um pitbull mordendo o seu testículo esquerdo O senhor aguentaria? Pô, Deus me parto, homem Hã? Não, rapaz Esse negócio não dá pra mim não, rapaz Desculpe aí, mas não dá pra mim não Você procura outra pessoa, viu? Tá desculpado, né? Afinal, o senhor é aquele que é conhecido como o esquecido, né? É o quê? Aí, já esqueceu, não foi? Cadê o esquecido? Mas não tá no c**** de sua mãe, não? Ele diz que o mãe não Porque cê vem dizer que esquecido Tô daqui no c**** de sua mãe Eu tô esquecido, eu não falo isso não Falou sim, cê falou no instante Ah, esqueci Tô porro bruto Ai, sua hora nem Você vai até ter um lost Lost? Oi Opa, tem como chamar eu esquecido Tenha vergonha na sua cara Ah, me respeite, viu? E respeite a você, viu? Ah, não posso Tenha vergonha na sua cara, fala e baixa-se você Vá se lascar, tá? E me esquecendo, esquecido, tá onde, hein? Tá no c*** da sua mãe, tá? Seu filho de uma égua Fala aí na minha espada, mulher Fala aí na minha espada, mulher Fala aí na minha espada, mulher Fala aí na minha espada Pegadinha do Musão Aqui, nome da vítima Isso aqui vem com carta Pela caixa postal 7000 Recife, Pernambuco Botou programa de Musão, manda a sua Tem dois televisores todo mês Aqui, José Nilda, nome da vítima Musão A praça chegou que risca, logo quer que Importa aqui, né? Musão, ela trabalha de merendeiro no colégio Liga pra ela, querendo que ela vá fazer o almoço No final de semana pra você, tá, tá Musão, ela tem a chapa meia frouxa O apelido dela é Nida Chapa de Chiclete Aí a fuleiragem, né? O pessoal do colégio, tudo que manda Arruma de nome aqui, assinando O pessoal do colégio, a negada do colégio Manda Nida Chapa de Chiclete Liga aqui Esse é pô, pera mesmo Mas pega lá, com apelido O pessoal pega muito lá, né, cabrinho? Olha, olha Olha, olha Alô Alô É, Jorge Nilda, por favor Quem fala com ela? É, quem tá falando? É Vitor Ô, Vitor, diga ela que é Wagner Wagner? É Vou ver se ela tá Obrigado Alô Alô Alô, Jorge Nilda? Oi Ô, tudo bom? É Wagner Que Wagner? Wagner aqui de Casaforte Sei não Ô, é porque eu liguei Me diga uma coisa Quanto é que a senhora cobra Pra fazer assim um almoço Num domingo Pra um bocado de gente? Quem, quem deu meu telefone a tu? Não, foi mãe E quem é sua mãe? Como é? Sua mãe É Maria Fidelia Maria? É, é Maria Porque é conhecida como Maria Eu acho que a senhora conheceu ela Que ela anda lá no colégio Boa escola, basta aí Vitor Quero conversar direito Qual escola? A escola que a senhora trabalha Ah, a André de Melo? Eu não sei Eu acho que ela conhece a senhora de lá Ou então conhece a Dilsa Eu não sei Eu acho que ela conhece a Dilsa Por quê? É, mais fácil Porque eu acho que a Dilsa Deve ter o telefone da senhora Lá na escola Eu acho que não deve ter, né? É Você tá agora lá na casa da Dilsa? Foi? Foi Aí me diga aí Se a senhora faz São pra quantas pessoas? Vai vir assim Vai vir, eu acho que mais ou menos Vai vir um bocado de gente, viu? Eu acho que é umas 30 pessoas Vai vir um pessoal Uns parentes, uns primos, um pessoal E é? E tu quer qual é o tipo de comida? Não, a senhora tem que deixar Porque como a senhora já tem muita experiência, né? Porque faz no colégio, né? Aí eu queria ver se a senhora Falar com o pessoal Falar com a mãe Pra ver se É Tinha Como é que fazia Qual era o tipo de comida E qual era o preço Que a senhora fazia pra nós, né? O preço, ó Eu não posso lhe dizer agora não Sabe por quê? Hum Eu não sei o estilo de comida Que ela vai querer fazer Eu sei A senhora faz todo tipo de comida, né? É É Aí Eu não sei o estilo Se for um feijão verde Uma carne de sol Se for um salpicão Tem que ter também Ah Só posso lhe dizer Depois o quê? Que eu Ver o tipo do estilo da comida que ela quer Certo Agora me diga uma coisa Dá muito trabalho fazer assim Que eu não entendo Dá macarronada, estrogonofe, essas coisas Não, dá não Dá não, né? Não Você gosta? É Porque de domingo assim O pessoal às vezes gosta Macarronada, estrogonofe, esses negócios, né? É Uma lasanha É, lasanha Exatamente Um frango a paulista Como é? Um frango a paulista É, frango a paulista Aí podia ser assim Porque mãe não sabe cozinhar não Sabe? Sabe não Sabe não Ela cozinha rinha Até esse negócio assim de ovos Ela Nem sabe É, né? Aí ela pediu pra ligar pra senhora Porque pra saber assim o preço, sabe? Tá bom Eu vou pedir pra ela ligar pra senhora Pra combinar aí o preço, viu? Ela vai ligar quando? Eu não sei Porque ela tá sem telefone Tá cortada na casa dela E ela tá sem Mas a senhora vai fazer a comida na casa dela Ou aí na casa da senhora? Depende É porque eu tenho que saber onde é que a senhora ia fazer, né? Aí também vai depender dela Se ela quer que eu faça aqui Ou faça na casa dela É porque se a senhora for fazer aqui Aqui é pequenininho demais Aí dá mais trabalho Porque a senhora tem que vir pra cá, né? É Pra ficar olhando Pra ver se... Vocês não tem carro não pra vir Eu fazer aqui e vocês vêm pegar? Não tem não A gente somos gandula Mesmo a coveira A gente somos pobres E é? Ah E como é que quer fazer um almoço? Não é porque a gente vai fazer aqui uma vaquinha Esse pessoal que vem almoçar É que vai pagar Porque eles têm mais condições, sabe? É o pessoal que tem Tem que pagar, né? É E aí também eu acho que era melhor fazer aqui Não sei assim Porque pelo menos a gente Ficava de perto Aí ficava olhando a senhora fazer, sabe? Pra aprender, é? Não, não é pra aprender não Não é porque era pra, assim, tomar cuidado Tem negócio de comida É negócio sério, né? É Porque assim, sei lá Assim que... Ixi, meu irmão Assim, posso dizer que a chapa da senhora cai adentro, né? Minha chapa? Sim, porque assim É... 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 Chapa de chicrete, né? Chapa de chicrete é tua mãe, porra É, peraí Não é chapa de chicrete? Chapa de chicrete é sua mãe, filho de rapaz Ai, ai, se mãe souber que cê tá dizendo isso com ela, viu? Eu digo com ela também Não, peraí Porque a sua chapa é uma bem vermelhinha É a chapa de chicrete Chapa de chicrete é o f*** da tua mãe, filho de rapaz Ei, ei, peraí Não é chapa de chicrete que tá falando comigo, não? Eu sou nida A chapa de chicrete é tua mãe, filho de rapaz Ei, peraí Chapa de chicrete? Chapa de chicrete é teu pai, fresco Ei, tabu Ei, vamo parar, ei É melhor a gente parar Vamo parar, viu? Vamo parar não Eu tô sendo esculhambada Não, esculhambada não Você que tá me esculhambada e eu já vi sua chapa craindo, viu? Chapa de chicrete Eu já vi sua chapa de chicrete, sua chapa craindo Vai tomar no c***, fresco É o que, homem? Não vi esse porra nenhuma Não, é, porque cê não bota uma cola de sapato pra segurar sua chapa Não, eu vou botar uma cola na cabeça da sua c*** Ele gritou Ai Ai, eu não gosto disso, tá ouvindo? Não gosta não Mas você tem que ouvir, meu filho Sabe por quê? Sei, porque você é chapa de chicrete Chapa de chicrete é a p*** da sua mãe Oi, seu namorado de mãe Souberto, cê tá dizendo isso com ela, viu? Ai, tu, namorado da tua mãe Tu tomar no p*** Ai, cê me respeita, pai Sou já um véi Vai tomar no p*** filho de rap Hã? Vai tomar no p*** filho de rap Ei, considera aí chapa de chicrete Chapa de chicrete é a p*** que lhe pariu P*** a 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 p*** Tô mandando pra ela, José Nida, Nida, chapa de chiclete. Alô? Alô, dá pra chamar a mulher aí que tem a chapa coisada, por favor? Chapa coisada o quê? Vai tomar no c... Alô, dá pra tu chamar a mulher da chapa coisada aí? Rapaz, você é um imbecil, rapaz. Não, não, vamos parar com isso aí, eu quero saber quanto é que você faz o almoço lá pra gente. Olha, meu filho, eu sinto muito, mas eu não faço porra nenhuma pra você mais. Por quê, chapa de chiclete? É sua mãe. Não, não, fala sério, é de chiclete ou é de morango? Nem é de chiclete, nem é de morango, é do seu... Hã? É do seu... Rapaz, eu tô ficando com raiva, viu, chapa de chiclete? Pobrime, é seu, chapa de chiclete é sua mãe, filho de rapaz. Vai tomar no c... Então faça alguma coisa, bota um prego, bota uma cola pra segurar. Eu nem vou botar cola, nem prego. Você bota um prego na sua c... Peraí, faça o seguinte... Vai tomar nas três gretas. Não, não, peraí, peraí, por favor, deixa eu falar, deixa eu falar, por favor, deixa eu só falar. Chapa de chiclete. Chapa de chiclete é a sua mãe. Peraí, o que o homem tá dizendo? Me ouça, chapa de chiclete. Não, você tá me enganando, eu tô achando que não é você, chapa de chiclete. Eu não sou, não, me respeite, viu? Deixa eu ver se é você, chapa de chiclete. Sua mãe. Tu não é chapa de chiclete? Vai tomar no c... Fresco. Se não é indirrida de outra periculosidade. E aí A mulher põepeira Não liga em novo Ah, já ligaram Os cabareis fuleirais Liga chapa de chicreto Rapaz Alô, chapa de chicreto, caiu a ligação Chapa de chicreto é a p*** Da sua mãe Não, eu não vou mais ligar pra você não, viu Você faz o que quiser com sua chapa Vai tomar no c*** Rapaz, eu devo nada a tu. A chapa é minha, eu faço o que eu quero. Pronto, pronto, então tá certo, chapa de chicrete. Chapa de chicrete é a sua mãe, Nogente. Ei, chapa de chicrete? É a sua mãe, Fresco. Chicrete? Chicrete é a p***, é a sua mãe. Que mais você que é, chapa de chicrete? É a sua mãe, filho de rapaz. Chicrete? Chicrete? É, vá tomar no c***. Não, é chicrete. Não, é o c***. É babalú. É o c***. É big big. É o c***. É ploque. Vá tomar no c***. É pimp ou o que chicrete é? O chicrete é a p*** da sua mãe. É o que, chapa de chicrete? É a p*** da sua mãe. Não, chapa de chicrete. Que sabor é esse chicrete? O sabor da sua p***. Chapa de chicrete? Sua mãe! É, respeite mãe. É sua mãe, filho de rapaz. Chapa de chicrete? Vai tomar no c***. Não, isso aí, vamos parar com isso. Se você não é chapa de chicrete, por que você ligou pra cá? E eu tô ligando pra aí, Fresco? Você disse que não queria mais cozinhar, por que você ligou pra mim? Rapaz, que eu matrevido. Por que você tá ligando pra cá de novo? Você tá dizendo que eu tô ligando pra eu, tô ligando pra tu, imbecil. Acabou de ligar pra mim. Eu? Vai tomar no c***, porra. Capa de chicrete? Vai tomar no c***. Capa de chicrete? Pegadinha do musão. Estação. A hora do musão. Fala, fala musão. Do jeito que eu sou mole, esses bancos entraram em greve, só pra eu não pegar meu prêmio da Mega Sena. Ah, que eu vou ganhar hoje, não é que eu vou pegar os bancos fechados. E eu, e eu ganho a mesma, eu ganho a mesma, eu não ganhei nada mais. Mas se eu ganhar, o candidato não vai ver mais. Eu não ganhei mesmo. Tô muito preocupado com isso. Enquanto isso, no trânsito. Ei, candidato, essa hora a gente é aqui, né, podendo tá lá, né? É, mas pra ir é bem fácil. Candidato, candidato. O que é? Ó, tua namorada ali na garupa do musão, candidato. Eita, cara. Eita, candidato. Ó, meu filho foi arrastar na minha ronda, pai. Ainda bem que era numa ronda. Tu acha que uma boizinha, uma piranha dessa aí, uma príncipa aí querendo conversa com o Lys, caba andando na pé, o sonso, o vaqueiro, um aperto, a legada atrás, só encochando. Isso aí. Compre, já faça o consórcio nacional ronda. Procure agora uma concessionária ronda mais próxima. Faça o seu consórcio nacional ronda e adquira a moto novinha do seu sonho. Com ela você trabalha, você ganha dinheiro, você passeia. Tem o seu lezer, leva a sua boizinha, leva o seu príncipo. É mesmo, né? É claro. Já imaginou uma ronda bróis? Ela encara qualquer parada, você adquire no consórcio nacional ronda por apenas cinco reais ao dia. É muito barato, que eu diga. Ai, procura e já. E você que está emocionando, meus grandes do norte, passe aí na Moto X. Fale com o Potência Yogo. Ou então com a minha príncipa Liduína. Passe já o seu consórcio nacional ronda. Saia do aperto. Se livre dos problemas com o consórcio nacional ronda. É verdade, meu filho. Em nome de ronda. Chegando. Chegadinha do Muzão. A partir de agora, o Brasil para você está ouvindo a maior audiência de todo, meu. Brasil. Obrigado, Brasil, pelo primeiro lugar de audiência. Você que está afim, não sai daqui nem você em uma colocada. Se você é um boleto e tiver alguém rindo, é doido. Eu estou rindo. Apega a vinda, Muzão. Agora é o seguinte. Lembrando do meu projeto do voto da livre, onde você vai receber a urna em casa para meter o dedo para cima, igual a profetologista. Quando você acabar de adquirir o seu voto, você faça com a mão direita igual um bico de um pato e diga assim, aí dentro, filme e manda para a gente, concorrendo a bicicleta do Muzão, você filmar o seu voto, né? Na hora. Você vota o que você quiser, depois que você já faz, mas não faz, filma o aí dentro. Quando você diz, aí dentro, manda para a gente. Tudo aí dentro. É. E o senhor foi adorando. Eu vou ligar agora para Manel. Manel. Manel, 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 Manel. Manoel. Manoel. Manoel, Manel, Manel. Alô? Alô, gostaria de falar com o dono da residência, por favor? O que? Com o dono da residência. Eu, dono. E a dona da casa, tá aí? É aqui, né? O dono da casa mesmo lá... Ela não tá aqui, não, no momento. A dona, meu amigo. Eu tô dizendo que eu sou o dono. Quer falar com quem? Não, é porque é o seguinte, eu queria falar aí com a dona da casa, mas parece que você não tá escutando direito não, né? Se ela não tá aqui, como é que você quer falar? Ó, tá vendo aí, o senhor tá dizendo que não vai chamar. Ela não tá aqui. Não, não é pra aqui não, é pra chamar ela. Pois é, se ela não tá aqui pra atender o telefone, como é que você quer que eu vou chamar? Vai pra lá, pra onde, dono? Porque o senhor tá dizendo, vai pra lá. Não, eu não tô dizendo que eu vou pra lá. Então é ela que ela não tá aqui pra falar. Separar? Você vai separar, meu amigo? Não, tô dizendo. Por que que eu... Se eu posso responder, o que que é? O que que você quer com ela? Não, é só com ela que eu posso conversar. Se eu sou o dono da casa, o que que você quer? Que você tem que... Que é pra falar com ela, eu posso falar com a mãe. Pronto, mas o que eu quero falar é com ela mesmo. Se ela não tá aqui, tá o dono que eu não posso resolver, não? É porque o senhor fala, 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 eu não entendo muito, não. Como é? Se eu tô, eu sou o dono da casa, eu não posso resolver, não? Mas por que o senhor tá dizendo que ela não vem, não? Ela não tá aqui. Foi pra Iguati? Ela não tá aqui. O que que você quer? O que era? O senhor disse que ela foi pra Iguati? Ela não está aqui. E ela volta com a Iguati? Não foi pra Iguati, não. Ela não está aqui. Ah, ela não está aí? Uhum. Onde já que ela saiu? O senhor não pode chamar ela, não? E agora eu nasci quando ela foi? Ela machucou o olho. Ela não foi, não sei quando ela foi, não. Ela tá com o anão? Rapaz, você não tem o que fazer, não? Não, ela sai de calção. Rapaz, como é que o senhor deixou ela sair de calção? Por quê? Que não interessa? A gente tem um problema. Não, porque eu tô ligando pra dizer um recado muito importante pra ela, mas o senhor fica aí, né, com brincadeira. Se a cara não, diga pra mim que eu dou pra ela. Não, não é na casa dela, não. É claro que pra ela. Fala, já, Carlos, o que é? O telefone do senhor tá com problema? Se tá com problema, eu não sei. Eu tô entendendo muito bem. Seu Manel? Sim, rapaz. É, o senhor tá me escutando, tá? Tô, tô falando o que que é. Ela tá em ver que é. O que é que você quer dizer? Diga aí, diga pra mim que eu digo pra ela. Seu Manel? Fala. Diga sério, o senhor tá me escutando? Tô. Então fale comigo, presta atenção, o senhor não presta. Vai, diga o que que é pra dizer, diga o que eu tô me escutando, vai. Pra onde? Diga o que que você quer, o que é? Se eu disser o que eu quero, assim, o senhor presta atenção e vê se pode me dar. Vai, diga. Eu vou pedir, eu vou ver se o senhor me dá. Me dá um autógrafo, o senhor não é chapulim, né? Rapaz, roda o c... Aí, eu pedi, agora não quer dói, né? É, aí é demais. É, aí é demais. Parabéns que voa! Parabéns que voa! Lá, 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 lá. Isso é bom que eu vi o quanto o senhor tem paciência. Vai pra lá, frango velho. Frango velho é tu, vai que tô lá velho. Esse queim! Frango velho é tu, fresca velho. É que você quer saber, seu corpo velho, nojento. Vai que arrombar, é bom velho. Aí, ela tá com indecência já. Não deixa de conversa, continua. É, eu quero conversa com o marginal, não. Nem eu. É, só esse chapulim, ele levou o chifre, faz antenezinho, lembra, lembra, na cabeça. E lá, no, é, ah, molinho, é. Pô, nozinho, faz tudo velho. É, 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 é. Liga, 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 liga. Licurgo, lá quem tem essas antenazinhas, é os primeiros a saber o que é acontecendo. É, a, 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 a. E aqui quem tem é o último a saber, o senhor até hoje não sabe nada. Caralho! Ele chamou que não sabe o... Amando... E aí, safado, não esclamba meu filho, não, não agente seu bandido, atrevido. Alô? Alô, quem é? Você quer falar com quem? Eu queria falar aí com o Chapulim, por favor. Com quem? Chapulim. Chapulim? Sim. Nem conheço Chapulim, viu? Conheço sim, chame Chapulim. Chapulim, eu não conheço Chapulim não, seu senhor. Seu senhor não, me chame de seu marco. Seu falgado, vá trabalhar, sou irresponsável, vagabundo. Ei, Chapulim, já lhe mostrou a Chapuleta? É besta acabar sem vergonha. É o **** da sua mãe, coxa sem vergonha. Eita bicha bruta minha, respeita, respeita meu filho nojento, atrevido, estressada. A mamãe tá mais estressada que esse pomo, vou dar um refrescozinho de maracujá pra ela. Então é maratá. Espera aí, candidato, vê se tá bom. Tamara, Tamara. Mas e Tamara, maratá, candidato. Ai, com maratá, com refresco, deixa nem o Chapulim e o Chapulim pra gravar. Ah, é a promoção achou, ganhou maratá. Com ela você compra o café maratá, os refrescos e pão maratá de todos os sabores. E dentro tem escrito que prêmio você ganhou. Pode ser televisão, refrigeradores, liquidificadores. São mais de 165 mil prêmios pra vocês. Verdade. Deixa só quem vai de sua casa. Participe, compre os produtos maratá e concorra a 165 mil prêmios. É verdade, meu filho. Mamãe de promoção achou ganhou maratá, sou ganhou poteiro. Rapulim, rapulim. Oi. Oi não, diga, é Deus o Chapulim. Siga-me os bons. Hum, me rodar esse c******. Oi. Cê se put*** é isso ou fala da p***? Tu me conhece? Vai encher o saco da p***. Pule o pariu, filho da égua. Mas só maché o Chapulim, vá. Vai dar esse r*****. Tu também tem uma santa na sua cabeça? Ai, não, não, não. Pense no... Pense no... E bicho além de cor, não é gaiato. Ai, 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 ai. Ei, pense numa pegada de arma. É. Aparece o seu salido de novo. Licca-dic капô. E eu conte ar com a minha sua... Siga-me os bons, se vê se pega mais. Glória a Maxista. Caditato. Oi. Está me chamando? Você já mandou? Olhe, 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 olhe. Alô? Alô, por favor, me dá informação, um gatinho da chapulinha, hein? Está dentro do ***, só manja pela ***. Ah, isso não! Cuidado que fazer bichaca de ***, dá zeta. Ah, eu espero! Vai, caçar uma vé, seu viado! Hã? Cê não tem quem c****** com o seu c****** não? Vai embora! Cê vê que mais c****** com o seu c****** que isso, seu fela da p******. Ei, tu não é filho de Chapulinha, tu é filho do vizinho, né? Vai pro inferno! Eu vou descobrir, ó, eu vou descobrir que é você, viu, fela da p******. Eu vou mandar os cabos pro c******, que cê tá com falta de cabos pro c******, que cê tá com falta de cabos pro c******, que cê tá com falta de cabos pro c******, que cê é o c******, viu? Eu respeito seu pai! Vai pro inferno! E chame, Chapulinha! Oh, meu ai! Igare! Oh ... Não respeite, meu cabotor linda isso. Eu sei, que a mesma criatura, é? Cê tá me vendo aqui? Eu aqui, ó, tá vendo não? Tu não sabe o que é a educação, né? Se não P****** no c***! Cê fica ligando pra casa dos outros sendo beizzou, beizzou, isso quer vergonha, rapaz? Você quer tal o que fazer, rapaz? E chapulinho, cadê? Olha esse c***** com a outra, eu não quero c***** não, eu sou mulher, não c***** não. O pedacinho, o seu c***** já tá mais arrombado do que o posto desse. Crie vergonha, acaba. Ei, cadê o chapulinho? A sua mãe? Não, sua mãe não tá aqui não, fala da p*****. Puta! É, fala da p*****. É que mais? Não botar roupa minhas tuças. Bicha pôr em calaracução. Olha aí, lora. Olha agora. Ô bicha brava, respeita meu filho. Nojenta. Não calma, é o oxe. Cala o oxe, filhão. Cala a boca, gado. Alô. Alô, Noádia, por favor. Falando com ela. É Noádia, é? Aham. Tudo bom, Noádia? Quem é? Ei, me confirma um negócio, Noádia. É você que tem uma barraca que faz comida, é? Sim, é. Quem é? É a Bidias que tá falando, é você? A Bidias? É, é você que faz comida. Aham, mas o que foi? Como é? É porque eu não te conheço, poxa, o que é? Aham, foi o sonho do peixe que me deu o seu telefone. Sim, aí diga. E tu parou de fazer almoço? Foi porque eu passei hoje de tarde aí e não vi tu fazendo almoço. Não, eu não parei de fazer, hoje eu não tô fazendo. Aham, só hoje que tu não fez, né? Uhum. É porque eu passei hoje aí na hora do almoço, eu pensei que tu tinha parado de fazer. Não. Parou não, né? Não. Tu vende mais o que aí, no caso? Eu tava vendendo cerveja, mas... Ah, cerveja, né? Vai. Diga uma coisa, aí tu vende salgadinho, essas coisas assim, vende? Salgadinho como assim? Coxinha, risalho, pastel... Não. Nem interessa? Rapaz, eu tenho medo de colocar e não sair, entendeu? Eu sei, porque... Minha concorrente aqui é grande, hein? É porque eu faço, sabe? Aham. Aí eu tiro ver o seu interesse assim. É, você conhece ele em Soia? Eu conheço. Tu conhece ele? Conheço. Pronto. Se caso as coisas melhorarem, eu peço o telefone pra ele e ligo pra você, tá certo? Tu nem queria ver assim, se eu pudesse deixar aí, pra ver se tu consegue vender ou não. Tu tem um medo de não sair. Se não sair, como é que eu vou fazer? Não, mas a gente faz um teste. Se eu pego em quantidade menor, tá entendendo? Aí eu vou deixando... Peraí, peraí, deixa eu passar a zoada aí, tá uma zoada ou medonha? Pois, peraí. Diga. Deixar aí e pronto. É o que vender, vender. A gente pelo menos faz um teste. Sim, mas acontece que no caso eu não tenho aquela... É, como é que fala? O nome que coloco aqui, sempre conserva aqui. Raio estufa. Eu não tenho. Tem não, né? Tem não. O interessante era assim, se eu levasse já congelado, aí tu fritava na hora pra eles. Tu moras aonde? Eu moro aqui no centro. Faz o seguinte então, aí tu entra em contato com o Soia, quando quiser, e ele liga pra mim. Aham. Qualquer coisa. Ele tem o número do telefone? Tem. Mas o almoço que você faz aí, tu não faz pra fora não, marmiquinha? Pega. Se a pessoa encomendar, pega. Tu no caso, assim, faz qual o tipo de comida? É, arroz, feijão, macarrão, tipo comercial. Galinha, figa, peixe, carne. Hum. O seu foi? Tua barraquinha tem algum nome assim pra identificar tudo? Tem. É... Eles são então varejão que preçam. Ah, eu conheço. Você onde é? Já. Agora não tem nome não, sua barraca? Tem, mas é muito apagado. É recanto do vapor, mas fica ao lado mesmo. Ah, do vapor? É. Tem um menino de soia que tem outro nome. Quem? Que menino? Um rapaz. Um amigo meu que tá por aí, sabe? Vem cá. É... Tu já vê? Tu não... É... Soia tem uma peixaria bem encostada na minha barraca. É... Soia tem uma peixaria bem encostada na minha barraca. É... É, eu sei. Por isso que eu tome assim. Aí não tem um nome assim bem grandão, não. Tem ao lado... Pronto. Tem a peixaria de soia encostada na minha barraca. Esse mesmo lado aí tem recanto do vapor. Só vê quem tá no bairro baixinho bebendo de lá pra cá. Mas quem vem... Não... Não tá na frente. Tá entendendo? Tá assim de lado. Entendesse? Aí tem o nome vapor, é? É, tem recanto do vapor. Até que eu tô aqui... Quando eu melhorar as coisas, vou até tirar esse nome que não me agrada de jeito nenhum. Hum... Tu não tô entendendo de nada. Teus meninos disseram que tinha bem grande assim. Bairro da Mortadela. Organização Mortadela. Mas é, né? Mas é, não. Meu nome não é Zé, não. Isso é Mortadela. Quem é? Quem é tu, hein, palhaço? Eu sou cliente e você é Mortadela. Eu não. É a... Que te pariu, seu cresco safado. Mas é teu namorado, né? Todo manchado, né? Manchado é a... Que te pariu, seu frango. E amanhãzinho? Parece a Mortadela? Parece a sua mãe. Abre a tua mãe pra ver se não parece a Mortadela. Que te pariu. Ei, Mortadela. Tu culpão é bom. Oi. Seu frango safado. Seu fresco. Filha da... O que foi? Que foi o quê? Ei, tu meteu a Mortadela da simples ou da especial? Você não tem o que fazer, não. É cabra safado. Passando... Passando troto pros outros. Ei, Mortadela. Peraí. E por que você me vai tomar no... Ei, Mortadela. Ei, Mortadela. Vem ver com essa voz desse frango. É um daqueles puto dali que tá passando trote. Vem ver. Mortadela. Fecha o teu... Frango safado. Fecha. Fecha o preço do teu quilo, hein? Fecha o teu... Cabra safado. Ei, Mortadela. Sério? Qual é o teu preço, hein? Ó, pra aqui, Soia. Pra que fazer essa porra? O que foi? Me chamando de Mortadela. Qual é o teu preço? Sério? Qual é o teu preço, hein? É o preço da tua mãe, viado safado. Cabra safado. Não liga pra mim, não. Viste? Cabra safado. Vai dar um... Pra outro, vai. Eu vou sentar de Mortadela. Tu tá atrás de que? Atrás de macho? Leva tua mãe também. Mortadela? Vai mamar uma das jumentas. Procura uma das jumentas. Onde um cavalo. Vai mamar, filho. Vai. Alô? Alô, Mortadela? Não, rapaz. Me deixa em paz. Não é lá. Isso aí é f***, meu irmão. O tanto é boa crua como frita. Por que tu vai te lascar, hein? Aí é assim, né? Liga pra cá, dando em cima de mim pra comprar o almoço. E aí agora? É uma coisa que eu tô dando em cima de tu. Eu nem te conheço, frito. É, dá em cima agora não quer assumir. Oxi, você não tem vergonha não, é cara não? É, você tá oferecendo comida pra mim, telefonando pra mim. Quem tá oferecendo pra tu? Você. Quando foi que eu tô dando em cima de tu? Não, cês pegando pra mim, conversando, oferecendo almoço. Se eu tenho... Mas eu tô com a idade, eu não quero nem pra lamber meus pés. Não. Cabra safado. Não, peraí, vai demais, viu? Cabra safado, fuleiro, pilantra. Você é um pilantra. Eu vou pegar o número agora do... No telefone. Vamos separar com esse negócio, seu frango. Não, cê me respeita. Não vou respeitar nada, seu viado, seu puto. Não, não, mortadela. Seu fuleiro. Mortadela. Mortadela, sua mãe, seu filha da p***, seu frango. Rapaz, isso tá complicando, viu? Complicando o quê, seu frango? Se não errou, você é que eu sabe onde tá a mortadela. A porra da mortadela e o c*** da mortadela, tá enchendo no seu c*** que você deve ser frango. Mambo. Mambo. Bagaceira fuleira, eu vou logo ligando com a gráfica. É... Ela é só... Ela tem aquelas camisas bem curtinhas. Só queima, só pega só no bucho. É cocotinha. É cocota. Isso se chama como hoje? Baby look. Baby look. Baby look. Sabes que a pessoa é nova quando chama baby look de cocotinha? É cocote! E é bucho queimado, irmão. Exatamente, irmão. Alô? Dona Graça, a gente é aqui do Centro Místico e Astral e a gente tá fazendo um cadastramento de todas as superstições dos brasileiros. A senhora mesmo tem alguma superstição? É supersticiosa? A única coisa que eu faço é não cruzar os braços. E não cruzar as férias, é isso. Ah, pai, não cortar a corrente. E na hora do jogo do Brasil, qual é a cor da camisa que a senhora veste? Eu vesti uma amarela. Amarela, né? Tenho bem dez. Ah, tá vendo? É uma superstição. Dona Graça, o que a senhora acha? A gente já entrevistou muitas pessoas de um senhor que é fanático pela seleção e ele abriga a mulher dele a vez com uma cueca de 94 quando o Brasil foi tetra. Gente, isso é sério ou é brincadeira, por favor? É sério? Não tá, não tá acreditando. E outro que só assiste saltando bufas na cara da mulher? Por que você tá rindo, hein? Porque eu gosto de rir, só isso. Então tu vai rir com essa. Tu acredita que tem uma mulher, uma tal de graça, que ela tem a superstição de ser chamada de bucho queimado? O quê? É pra dar sorte. Na hora do jogo do Brasil, ela fica com o bucho queimado pro lado de fora. Não, amigo, você não tem o que fazer. Vai dar um c*** com meia horinha, você dá uma pista. Ei, tua camisa é muito curta. Só fica o bucho pro lado de fora. Busquei mal, ó. Ai, Rinaldi, esse que é de coja. Eu não sei se eu li de novo. Lega, 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 lega. Eu quis pegar. Olha aí. Pô, é bruto. Ó, tá se amando. Ó, tá se amando. Alô. Seu, eu busquei mal. Tá da viagem, c***. Ô, o que tu tá fazendo agora, hein? Tô vendo que eu ponha a sua mulher, aquela r***. Aquela queiga safada. Eu sei que mãe, que ela é uma mulher séria. Tá verdade que eu tô fazendo agora o c*** também? Sim, tá bucho, ainda tá queimado? Homem, vai se c***. Tá isso, bucho queimado. É, bucho queimado, misturando o bacinado, viu? Eu tô ligado no programa com o C***. Canal Nação Nordestina. A pegadinha aqui é o seguinte. Esse rapaz, pensa num chevette branco pra roda. O chevette foi de nanã, passou pra papeiro, passou pra pedim. Já foram os donos desse chevette branco. A documentação do carro tá atrasado. E o primo dele pediu pra ligar. Primo Silvestre pediu. Mocenho, faça essa pegadinha pra meu primo. Diga que ele tem que resolver o problema desse chevette, que ele vai pegar. Porque o chevette não é dele há muito tempo. Ele já teve mais três donos depois dele. O nome dele é José. Seu José. Agora ele pega ar. Se chama ele de bacurinho. Ele é bem gordinho, ele tem o comércio embaixo e no primeiro andar tem a casa dele. E toda vida que ele fica pegando ar, ele sobe numa escadazinha daquelas escadas que fica rodando assim, aquela que é bem estreitinha, que o cabo chega e fica impensado no bucho. Vamos ligar aqui. José, o apelido é Bacurinha. E pense numa popa. Pense numa pegada de ar. Vamos ligar aqui. Um chevette branco. Chama daí. Bota, bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Fala, bota. José, querida, tá comi. Fala lá do chevette aqui. Alô. Alô. José. Oi. Ô, rapaz, tudo bem? Tudo bem, rapaz. É a CIS. A CIS? É. Tá ao momento. Tô no comércio. Certo. Deixa eu ir aqui. Tá, vai dizendo. Vou subir. É o seguinte, José. Papai, é porque eu tô com um problema aqui. Pois não. Aí eu tava querendo conversar com o senhor. Era sobre o carro, sabe? Sim. Eu tô com um sério problema, rapaz. Já procurei aí o pessoal, o papeiro, o nanã. E o pessoal de só quem pode resolver você. Sim. Esse negócio que eu comprei ele do chevette branco. Que tá tendo um problema, né? Certo. Aí eu, eu queria ver assim como é que fazer. Porque eu já falei que um fica passando de um pro outro. O nanã passou pro papeiro, aí o... Não, porque eu comprei o pedrinho, aí o pedrinho ficou... Não, pra esse carro aí, o José que resolve e tudo. Aí eu, eu sei mais o que é que eu faço, né? Eu sei. Aí eu, eu, eu... Eu quero ver aí se eu, se eu consigo reaver alguma coisa aí no carro. Porque a documentação tá, tá ilegal, né? Ó, eu não tenho a ver com... Me desculpe, não tenho a ver com peste de, de peste de carro, não. Que já tem dois anos que eu virei esses carros, mano. Não, mas o senhor vai ter que... O pessoal disse que era o senhor que resolvia, né? Não. O senhor vai ter que me reaver pelo menos em alguma coisa aí no carro. Tô, tô ocupado aqui, tô no telefone. Tô no telefone. Um momento. O que é? Aí, já tá pegando lá. A mulher chama nele lá embaixo. Ele tá no primeiro é baixo. Ó, já tá pegando na segunda, né? Foi de oposto. Zé, Marizane. Alô? Oé? Aí, rapaz, fica complicado pra mim, seu José. Porque aí eu, eu perdi, foi tudo. É documentação ilegal e eu falei, eu fui atrás do... De quem me deu, não, não, né? Aí eu disse, não, rapaz, fale que eu comprei do, do, do perdi e tudo. Aí o pai disse, não, só quem resolve isso aí. Aí eu, José. Aí eu, eu tô indo atrás do senhor, rapaz, o senhor me paga aí alguma coisa, né? Não, que negócio de pagar, rapaz, não tem negócio de cozinhar. Não, mas o senhor, assim, o senhor tá sendo... Negócio de ver aqui. Se o senhor comprou o carro e não quer me pagar nada. Se o senhor pede ver aqui, rapaz, ver aqui, isso aí, ó, pode dizer, não. Eu já tô aqui ficando bravo. Não, porque, rapaz, aí é complicado. Porque o senhor deve me pagar pelo menos, eu paguei dois mil e quinhentos no carro. O senhor disse... O senhor disse... Pariu lá isso, ó. Não, o senhor tem que me rever, rapaz. Negativo. Rapaz, pelo menos dois mil. Negativo, dois mil da p***, pariu. Rapaz, peraí, porque eu comprei, eu falei com o Nanã. A Nanã disse, não, mas ficou o pai me passando pro papeiro. Eu fui lá no papeiro. O papeiro disse, não, eu comprei esse carro pedinho aí. Tudo se saindo, aí chegou no pedinho e o Pedro disse, rapaz, se o José, pelo que eu sei, assim, que ele é meio veado, se ele lhe pagar a... Veado, que é a p***, pariu ele e você e tudo. Peça pelo menos dois mil reais. Ih, nada, peça dois mil. Rapaz, o senhor vai ter que me reavisar. Ih, nada, vai te laxcar você e ele. Rapaz, aí fica complicado, viu, José? Ficou complicado isso. Complicar com a vida dele, vou se laxcar pra lá. Rapaz, eu vou pra aí, viu? Vê, rapaz, entendeu que você tá, filho da peste. Você, né, o Bacurim, né? Bacurim, é p***, pariu, já p*** com sua mãe. Ei, Bacurim, peraí. Filha da peste. Ei, Bacurim, peraí, rapaz. Bacurim, eu p*** com sua mãe, aquela p***, polida. Ei, rapaz, você respeita a polícia. Ei, porra de polícia, polícia que sou eu, rapaz. Eu tô ali respeitando, rapaz, você respeita as caras, peraí. Não tem nada, rapaz. Você, eu fico... Eu tô no bosta. Você, eu veia, que não quer me pagar o f***. Veia, que é p***, pariu, é p***, pariu. Ei, Bacurim, peraí, rapaz. Bacurim é a mãe. Rapaz, Bacurim, eu tô ligando direito, pessoal. Bacurim é a sua mulher, aquela fuleira. Ei, rapaz, ei, 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 Bacurim. Pega os p***, vai. Ei, Bacurim. Pense numa pegada de ar. Ele lida de novo aí, ok? O bicho é gordo, ele tá subindo pro segundo lado. Tu viu que ele vai falando comigo, cara? Então, aí, tem sido um cabacopeiro. Aí é carrego, hein? Aí pega rádio, né? Qualquer mercêzinho que pega... Aí se ele atende aí. E cababrita. Aí tem os pés de amor, né? É mais grosso que o toleto de tião. É mais grosso que o toleto de moça. Tô latendo mais não. Alô? Seu Bacurim, a ligação caiu. Seu Bacurim é sua mãe, filho da boba. Rapaz, é o seguinte. Se o senhor ficar de novo com essa velha aqui, eu vou tocar fogo nesse carro na ponta da sua casa, viu, Bacurim? Vê, vê, e traga a sua mãe e a sua mulher que é lá, p***. Ei, ei, Bacurim, rapaz. Bacurim é p***, pariu, aquela culeira. Bacurim, eu tô lhe respeitando vocês. Pede a polícia, viu, Bacurim? Porra de polícia. Eu tenho um tio que é soldado, viu? Polícia, p***, pariu, você e tudo. Rapaz, olha, bem com o pedinho de céu, um ré aqui. Vai se lascar, filho da p***. Me pede pelo menos dois mil reais, Bacurim. Bacurim, eu vou pegar de sua mulher. Ei, Bacurim, peraí, rapaz. Filha da p***. Como é que você não cumpre a sua palavra, veaco? Veaco é a p***, pariu. Rapaz, Bacurim, peraí. Bacurim é a sua mãe. Rapaz, eu disse, rapaz, bem com o Nanão disse. Nanão disse, rapaz, vai, traz mais dinheiro perdido. Você, Nanão, eu tô desfilando a p***. Fica a maçafote, filha da p***. Ei, Bacurim, peraí. Desce, não cabe pra pegar. Liga, Liga, Liga. Filha da p***. Homem, rapaz, será que eu ligo novamente? Vai apertante esse botãozinho que repete aí. Deixa eu ligo até mais de Você tá pegando o ar. Vamos embora. O bicho já tá bruto que só nos pés da burra. Pensa e não cabe a carregada, aí carrega mais que paca, chega remelozói. Pera lá, mãe, eu passei aqui pra cidade. Ah, então, senhor, ah, então eu não vou poder levar, não, minha tia, não, porque é um escândalo de lixo. Não foi o senhor que teve um caso maritalmente com jumento, não foi? Não. Não foi o senhor, não, que se amancebou com jumento? Essa é a conversa, rapaz. Alô? Alô? Seu Vinícius? Ai, que maluco, rapaz. Quem é esse? Alô, seu Vinícius? Diga, quem é? Sou eu, rapaz, tui. Você diz de frescura, viu, Cava Fresco? Parece que é gay. Alô? Alô, é o seu Vinícius? Não, não é Vinícius não, rapaz. Quem? Quem tá falando? Não é porque... Chame ele! Chame ele por quê, rapaz? Quem é você? Chame ele! E aí, que está ligando pra ele? Não é o seu filho de rapaz? Ei, que está... Ei, pare com isso! Pare com isso o quê, rapaz? Você... É o quê, homem? Vai tomar no seu c... Você que tá ligando pra ele aqui. Chame ele! Chame ele por... Seu filho de rapaz? Ei, pare com isso! Por favor, você vai tomar no seu c... Seu filho de rapaz? Diz a culpa... Filho de rapaz? Não se esconda lá no telefone, não! Filha da p... Diz a p... Não ligue mais pra cá, não! Diz a culpa... Hein? Alô? Alô, seu Vinícius? Eu liguei nesse instante aí, atendeu um caba velho aí, safado, sabe? Ah, vai tu a cara, filho de rapaz? Desliga o telefone que eu quero ligar pra ele! Desliga! Eu quero desligar, mas eu quero... Filho de rapaz, tu, mano, filho de p... Tchau! Caramba, essa é a sua p... No meu p... Seu filho de rapaz, vai tomar no p... Pegazinha do Muzão Fala! Fala, Muzão! Família! É tudo que eu tenho Se eles não gastassem cada centavo que ganho Eu teria outras coisas Nossa, mesmo, da resenha, né, velho? Eu tô tento falar uma resenha Que eu tô lá no Facebook da Pitú Entre lá, Mago! Facebook.com.br Pitú Oficial Conhece aqui também Entre lá no Facebook da Pitú Faça parte também Da Nação Pituzora! Aí sim! Eu vou ligar agora Diz com força Para o Elba Ela é bem cheinha Conhece ela como borrachinha Eita, borrachinha Eu vou dizer que chega um estrangeiro Querem falar com ela Exatamente É, assim, cheio de gringas É, cheio, né, turista E tudo Ei, ei, ei Ei, 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 carnista Aí tu faz só um gringo, viu? Exatamente É, um gringo desse É, um gringo Homem, homem, homem Alô Alô, é o Elba? É Oi, Elba Eu ia passando aqui na rua Aí tem um rapaz aqui Que ele tá com ele Eu acho que é seu parente Ele tá com anotação na mão Bilhete Com seu nome Com seu número Aí eu parei pra ajudar E ele tá falando de onde você? É daqui mesmo Tem que ver se você conhece a voz dele Pra gente ajudar Porque ele tá muito apercebido Certo Deixa eu passar aqui pra ele, Elba Bem rapidinho Pera aí Passe Faz com ela aí, Elba Faz com ela Doxi u naispor Pois birulaiskir E ais que te boxe mais flênis Que o naispor É, você é de onde, hein? Taiki u naispor Eu não tô entendendo Eu não entendo uma palavra que você fala Ah Maria, ele tá com todos os detalhes seu Como é que a gente faz agora, hein? Ah, e eu não sei não Porque eu não conheço ninguém Que mora fora do Brasil, não Ah, ele tá fazendo gesto com a mão Pera aí, o que é? Larus tido, larus flan Ah, essa parte eu entendi Eles chamam você de borrachinha Eu acho que você já tá aí com brincadeira Vai olhar no t*** de sua mãe, viu? Não é borrachinha, não? Ah, borrachinha 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 Pegou a borrachinha, hein? Ei, não sei se eu li de novo Pegou? Pegou a borrachinha Tá chamando de novo, peraí Homem 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 Alô Mas o basco Fala basco você, por quê? Porque você tá na casa de borrachinha Eu não tô na casa de desgraça de borrachinha, não Eu tô na minha casa Vale, basco comigo Fala basco você não, seu vagabundo Vagabundo, não É sim Irresponsável Eu vou mandar borrachinha botar você pra fora de casa Vai tomar no seu c*** Vá Vou nada, borrachinha Meu Deus do céu Não é borrachinha de chão A hora do bução Canal Nação Nordestina Alô Alô, Voznalva tá aí? Quem? Voznalva Fala-me, é Nalda Esse telefone não é de Voznalva, não? Tá falando, Nalda? Não, chama ela bem feirinho, porque tá acabando aqui o cartão É, Nalda Oi Tá bem? Como é que tá? Tô bem, e tu? Tá fazendo o que? Tá trabalhando? Tô Tu não tá só bem, não? Não, e foi? Eu tô trabalhando Sim, na loja, né? Ah, e tu, como é que tá? Tô bem E como é que tá as coisas? Tá bem Quantas novidades? É o quê? Quantas novidades? Sim, não, tô mesmo, mesmo Mãe tá morando em Tamaraá Tá morando aonde? Mãe tá morando em Tamaraá, lá perto da Alnauva E é? E volta internado Ô, centro, o que foi? Um tratamento lá, sabe? Ah, sim, mas coisa besta, né? É, e Josué tá bem dormindo? Tá bem, e mãe? Mãe tá morando só lá, Nalda É? Tava um Val, mas Val tá num lugar aí Mas ela tá bem? Tá bem E faz tempo que tu não vê ela? Mãe, teve outra Ardineide Foi? Foi, eu também E tu viu ela quando? Vi ontem Eu vou arrumar um carro pra gente ir lá, fazer uma visita a ela Tu? Sim E vem? Hã? Tu vem mais quem? Em todo mundo, os meninos todos É? Ah É, vem e volta, né? É, o 4.090 aqui que tem um carro, ela empresta E é? É, fica melhor Oh, verdade, a distância é demais, ó É, mas a gente vai no final de semana Tu não acha perigoso, não? Por quê? Vim de São Paulo pra ir Mas porque eu sou mais barato, sabe? Olha, mas tu vai vir onde tiver de feira, né? Ah, eu só vou ir quando eu tiver de feira uns 15 dias Ai, Josué Porque eu só quero que ir um dia e voltar no outro, ó Sim Não, assim ainda não Eu vou assim na sexta-feira pra voltar só na outra semana, sabe? Sim Agora eu vim onde a gente vai ficar, viu? Será que dá todo mundo? Nao, vai ficar? Vai ficar retada Oi? Nao? Sim Quem tá falando, hein? É Nao É Nao É Nao, tá tão estranho com a voz É porque aqui é longe, aqui em São Paulo é longe Não tá pensando o quê? A voz fica diferente no telefone Ah Mas tá trabalhando, né? Tô, na loja Eu sei Agora tu não tá mais amizade por aí não, né, Nobre? Não Já tirou a supejo aí? Oi? Já tirou a supejo? Já Agora eu não sou mais rapaz, vai, não Já? Depois de tanto tempo eu conheci o amor aqui em São Paulo Olha, adeus, Eric Você não tá aqui, não Tá bem, ele? Tá, tá bem Naldo, cuidado pra tu não perder teu serviço, Naldinha Viu? Olha, a sua sobrinha tá tão difícil Quem tá afim de pai é dedo Fazer o quê aqui? Trabalhar? Trabalhar E o desemprego não, Naldo Ele passa a noite todinha rodando Olha, tanta moto tá aí E é? Olha, tiraram as combes, sabe? Sim O prefeito tirou todas as combes, botou algumas só Sabe? Sim, aí ficou vindo pra ele Aí ficou, o tanto da moto Tem tanto da moto Entramar o novo É agonia E é? E então? Aqui não tem motocic, não Olha, passa na editoria pra uma D.E.A.U. 12, 7 e assim Ih, está ganhando quase nada Está ganhando quase nada não, menino Tirou a habilitação já E como é que é o seu comérciozinho? Tá bem Aí eu mudei lá, ficou bonito E foi de tijolo, amparante Está lindo lá Ih, é Está bonito e só Vocês mexeram muito lá Só os banheiros E tinha, sei não, lá ainda não É, e o que é que tu não vem por aqui? Poxa, Deus É três meninos, Naldo Vem pra cá Quem está vendo as coisas aqui Poxa Ei, o que é que tu não vem morar aqui Perto do Rio, Tietê? Meu Deus Eu tenho vontade de ir não, Naldo Ah, mas tem muita gente Foi até casa Na beira do Rio, Tietê Ué, mas tu larga tarde da noite da loja, hein? Hã? Tu larga tarde da noite da loja, hein? Eu estou ligando escondido aqui do depósito Oi? Eu estou ligando aqui, escondido aqui do depósito Naldinho, tu é doido Por quê? Porque a conta não é muito alta, Naldo Mas não vai descobrir que fui eu, não Vai, meu filho Desliga isso, é melhor Não, eles não vão saber, não Eu estou aqui detrás de umas caixas Ô, Naldo Oi Tu está aí bem mesmo, Naldo Por quê? Tu está desconsciente que eu não estou, hein? É Mas, Naldo, não liga mais desconsciente que eu não estou, não Sabe por quê? Hum? Vai vir e anota o telefone Entre e família É tu, Naldo Será? Vai vir anotado Eita, meu Deus Tu é doida Não estou com saudade Eu sei, mas desligue Se alguém perguntar, você diga E foi você e faz, viu? Não, eu sei Mas desligue isso Não liga mais, não Sabe por quê? Não sei se você Olha o assunto depois, ligue Viu, Naldo? Eu sei Mas eu liguei para dizer um negócio a tu Que negócio? Não, não vou dizer, não Eu digo Dê Não, não Vai, pobreado Eu digo Dê Não, eu vou dizer, não Vai, dê Não, tem medo de dizer que eu fico com raiva Vai, rapaz E é Eu digo Dê Eu digo mesmo Dê Não, não Vai, Naldo Então eu vou dizer Dê É porque eu fico desvergonhado, eu digo Dê Não, é melhor não dizer, não Ó, Naldo Oi Tudo nega esse Olha, bom, amigo Tudo nega esse telefone, Naldo A hora vai dar tão alto, Naldo Não estou com certeza Agora eu vou dizer Dê Sabe o que foi que eu liguei para dizer? Sabe o quê? O que foi? Eu digo Vai, Naldo Dê logo Eu queria muito lhe dizer um negócio Dê o que é Ai, ai, ai Ai, tu Ah Pegadinha do moção Alô Ah, 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 tá aí, tá Tá não, tá o Ah, ah, ah Tá na tua Com a tua mãe Eu sou eu Ah, ah, ah Quem é? Sou eu, né? Ah, ah, ah Quem é? Sou eu, meu senhor Me dá, ah, ah, ah Vota uma Ah, ah, ah Pegadinha do moção Ah, 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 ah Acaba sem vergonha Vagabundo É Culeiro Respeito Respeito o quê? Vagabundo, seu viado Ele deixou para falar com o coca-cão Olha, aqui tem um bino aqui, entendeu? Tá registrando seu número aqui E eu vou denunciar para o juiz, entendeu? Tá te anunciando, mas Ah, ah, ah Pegadinha do moção Alô Alô Alô, Jorge Nova, tá aí? É o quê? É o Jorge Nova, quem é você? O que é que tá falando? Sou eu, mas eu queria falar com o Jorge Nova Aqui não tem c**** de ninguém, não, rapaz Você tá dando trato por quê? Não, não é o Jorge Nova, não É a ola Filha da c**** de coca-cola o quê, rapaz? Bota no seu c**** Mas, ah, 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 não é coca-cola, não Bota no seu c**** de coca-cola, filha da c**** Agora eu vou pegar esse número desse telefone Para eu mostrar para você quem é o Cadê a c**** de coca-cola? Depois eu sei quem é, viu? Não, cadê? Como ela é? Não ligue para aqui não, c**** de coca-cola Sem vergonha Filha da c**** de coca-cola, filha da c**** de coca-cola Olha isso aí Acaba sem vergonha Filha da c**** de coca-cola A leção, o importante não é ganhar É não O empate é competir sem perder nem empatar É, ou seja A leção, cerveja É Vamos ligar agora Ah, meu amorzinho, ligue Vou ligar para A luta sonhadinha, né, Carlinhos? Abel Abel Amor que sogra Te ama O apelido é Maicena Maicena, fazer uma papada Ela tá exigendo, mamãe, hoje Vou fazer uma papada Ela tá o que hoje? Tá assanhadinha, Carlinhos Mamãe, assanha que é de picanha Atenção Vai, Carlinhos Mamãe, Abel, é do Piauí Atenção Ele é agricultor O apelido é Maicena porque ele é branco, velho Brancoso, sabe? Aqueles que tomam coca-cola e cerveja Deixando pelo isofo É, bicho Tem um jogo Hã? Tem um jogo É um isofo Vamos ligar agora, Abel Vamos ver se ele pega ar Vai pegar Se é porteiro Se fica com a febre Febre do rato Se fica com estopor Se fica com a bexiga Se fica com a gota Serena Muito bem É isso aí O senhor é um psicológico É, de Massachusetts É, de Massachusetts E dos Dos desastres É subano Psicológico E pega De onde? Pega nas vassuras Muito bem Psicológico dos astros Psicológico dos desastres Muito bem É subano Carroço Ele está com a bomba Ele está com a bomba do gato Ele que foi criado com as pitumbas genéricas do salp suíço Eu quero pitumbas Eu quero pitumbas Alô Alô Alô, Abel está? Quem? Abel Quem é? É o homem dele Agora um momentinho, viu? Certo, mamãe Vem aí Eu estou aqui de cartão Alô? Alô? Quem fala? Abel Oi Ei, tu está ocupado, é? Cheguei do serviço agora Por quê? Não, é o seguinte Eu queria falar muito para o senhor, Abel Mas se o senhor estiver ocupado Aí eu ligo outra hora Porque é uma coisa que tem que ter muita, muita calma, sabe? Quem é? Sim, é o... Quem é que está falando? É o senhor, não está me conhecendo, não? O senhor não estou conhecendo? Sim, não está sabendo o que é, não? É o secado lá do Jiquinho Aham! Sim, mas ninguém não me falou nada Eu não estava sabendo Não estava sabendo, não? Não Por quê, hein? Eu digo, ninguém não me falou Eu não estava sabendo Aí você quer vender o secado E alugar como é Ah, pai, vamos ver, senhor Abel Como é que seria melhor para mim, hein? Você Depende Se for para vender ou alugar Depende como for Quanto é que você vai cobrar por mês Por causa de uma cabeça? Por causa de cabeça? Por causa de uma rei Quanto é, 30 dias? Eu estava estudando, senhor Abel Porque eu estava querendo ver Se é melhor arrendar Sim Ou se alugar por mês Dá para alugar 10 reais a cabeça? Ah, são quantas cabeças? Umas 20 Umas 20, né? Sim Ah, tu sabe Tu sabe mais ou menos assim Qual o tamanho delas? É vaca já, adulto mesmo Não, não vai não, né? Então as nuvidas também É, né? Entre nuvidas e vaca Dá umas 20 de cabeça Umas 20? É Se eu fizer 10 O senhor vai querer? Se eu arrendar 10 Eu boto Bota, né? Bota Porque eu sei que isso vai estar dele também, né? Após ele ficou de falar com ele Ele não falou, não foi isso? Foi Ah, ele devia ter me dito Eu não estava Por isso que eu estava Porque eu estava em negócio aqui Do outro secado também E eu estava desconecendo A fala Porque eu tinha falado com você Assim, de perto Mas está de perto no telefone Mas eu não estou sabendo de nada Ele não disse nada, né? Eu fico sem saber de nada Você conversa todinha Ele não falou nada Para o senhor, não? Falou não Mas no caso está certo Você já falou com ele Eu boto a 10 As minhas A 10, né? É Você agora fala com ele E acerta aí O dia de nós botar Qualquer hora Nós estamos botando Pronto Mas se eu abençoar Eu falo com quem? Com o senhor Eu falo com ele Pode acertar com ele Que acertou Que falou comigo a 10 Se for para ele receber o dinheiro Eu pago a ele Você ouve quando você vim É assim Se o senhor disser que Mais que fica melhor Aí eu fazia, né? É porque para Mas a renda é melhor Porque Vamos dizer que nós botar aí Quantos dias você deixa Dá para botar 60 dias? Ah, mas se for 60 dias Vocês vão querer? Botar para 60 dias Nós botar Se não quiser Você combina com ele aí 30 dias para lá Um preenchimento de 30 Ah, mas o senhor está interessado Em 60, é? Se der para Com vocês combinaram aí Nós botamos em 60 dias Ah, que terminou Eu vou dar uma ligada para ele, né? Por mim já fica certo, viu? Bom, eu vou escrever Aqui na minha caderneta Falei só um pouquinho Hum, qualquer coisa Ele fala com o senhor, né? É Bom, se é bom Aí Ah, pô Eu acho que eu estou conhecendo o senhor Uhum Eu já vi até o senhor uma vez Já lá Nós nos encontramos lá no museu Eu estava ajeitando uma vaca E você chegou lá, não foi isso? Foi Eu sou debaixo de um buzeiro Eu cheguei lá e disse Magena, chupando Como é, ô? Não, senhor Magena Que eu sou só Como as coisas Com Magena, né? Com o tamanho, né? Filho de rapaz O senhor não é branco, jovem? Você está me empanhando esse tempo todinho? Não, está me empanhando, não Você quer começar Parabéns, senhor? Parabéns, senhor Parabéns, senhor Parabéns, senhor Parabéns, senhor Esse não é copa, né, menino? Pegue a burra, menino Diga Oi, Magena Hein? Magena, fale baixo Para ninguém escutar Tu não tem o que fazer, não, rapaz? Vamos fazer um mingau, Magena Negócio de faz De Mazena Você está conversando com o moleque, rapaz? Não, eu estou conversando com o Mazena O cara não te esquece do meu telefone Não te ligue para cá, você está prego Se eu falo da p*** Rapaz, você sabe quem sou eu? Eu quero saber quem é você Você está me respeitando? Um ano de minha idade Você viu me desrespeitar desse jeito? E Mazena de respeito? Filho de rapaz Eu não vou agradecer Uma questão que aí Com uma tintura assim, é massa É, só uma tintura massa Ei, você sabe minha príncipa, carinha Você quer ficar bonita? Com uma tintura massa Tem exclusiva teratina Tem semente de uva De uva É, chupa que é de uva Olha, tintura massa Coloração permanente 100% cobertura Alô Oi, cadê Magena, hein? Menino, vai procurar um jumento Respeito, viu? Respeito? Respeito você Quem tinha que dar, seu moleque É que é Magena É procurar o que fazer, vagabundo É procurar o que fazer, seu idiota Pois se esconde, seu procurado Seu idiota, se você não tem o que fazer, eu tenho, viu? Procure Ela pegou, ela pegou Ela pegou Ela pegou Ela pegou Ligue, 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 ligue. Você vai escutar uma coisa. Mas vai ficar no mato, mulher. Ela boa, eu cago vindo a ela. O que é que você quer, seu idiota? Ah, faz direito comigo, viu? Ah, eu vou procurar te fazer, vagabundo. Por que que eu vou falar direito com você? Eu vou botar a polícia nas suas festas, seu idiota. Ah, deixa ela lá mesmo. Ei, cadê meu gênio? Não sei não, seu viado safado. Vai pra tirar o que fazer, seu idiota. Vai no telefone, chama mais rena. Ah, se você gosta de passar pra fazer, só comigo, você tá bom, viu, seu vagabundo safado. Oi, não tem mais rena na festa básica, né? Eu sou o link, porque senão eu vou botar a polícia em suas costas. Vai pra tirar o que fazer, se você não tem o que fazer, eu tenho. Seu vagabundo safado. Eu quero saber onde é que tá mais rena. Deixa eu ir digando de baixo, seu viado. Diga. Diga. Desse momento eu vou pegar, seu vagabundo. Ai, está ali baixo, viu? Mamãe, é a primeira que diz com a senhora, viu? Vai se lascar vocês com a raça todinha. Ai, não sai daqui não. Jajá tem as franjas mais engraçadas das pegadinhas. Jajá. E tem também as perguntas para o mestre. Não é natural. Isso foi. O amor não é aquilo que lhe faz chorar. Dá frio na barriga e deixa a sua cabeça latejando. O nome disso é rales preto com água gelada. É que tá no fundo isso, né? Exatamente, doutor. Só gosta de uma receia. Doutor falou. É por isso que eu vivo no Facebook da Pitú. Entre lá. Facebook.com.br. Pitú Oficial. Pitú Oficial. Conhece. Entre lá no Facebook da Pitú e faça parte também da nação Pitú. Poussara! Ô, 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 ô. Quem tá falando? Eu gostaria de falar com o Flávia. É, exatamente. E o que foi? Flávia, eu tava dando uma conversa que tá saindo aí. E todo mundo tá comentando nos grupos e disseram que foi vocês aí que começaram com essa conversa da minha pessoa. Não, 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 aqui não foi daqui não, aqui você tá muito enganado. Flávio, Flávio, tu tem certeza que não foi daí? Com certeza, aqui no WhatsApp não tem porra de nada aqui, não tem celular de WhatsApp, não tem nada, aqui é um celular 5. Ah, tem na verdade Flávio, eu não vi pra dizer que vem, eu mesmo não vi. Foi pra esse pessoal comentando, né negado dizendo, ó, eles tão comentando aí falando de você no WhatsApp, disseram que botaram no grupo, o povo tava comentando, assim eu ouvi dizer, né? Você é um otário, você caiu na pegadinha dos caras, ô Mandré. Mandré? Como é que o cara dá um nome errado a você, você lê em blogado em família? Será, hein? Deixa de ser babaca, você não estilou não, jumento? Não acredita, Flávio, que os caras disseram que pra ligar eu tinha que botar a minha conta com a senha do cartão e tudo, eu botei. Eu trouxe um burro analfabeto. E eles até perguntaram se eu conhecia Flávio, eu desconheço, mas eu conheço ele como espiga. Quem tá falando? A mesma pessoa, mas porque tu tá diferente, hein espiga, tu tava rindo aí, agora tá tão sério. Por que você não deixa de sua palhaçada ou você quer que eu, eu, já derrotei seu número já, por que você não toma vergonha na sua cara? Então você não deixa de ser espiga. Por que senão mete você na cadeia, seu, tá entendendo? Espiga? Ele fala muito grosso. Eu vi meu pão de lá, hein? Ei, não, menino. Espiga? Pois é, alegre. Bosteira. Amizade boa. Alegrimento. De repente. Ei, tô ali, pai de espiga, hein? É, no c... da sua mãe. Eu respeito com mãe, viu? É, pra ser o que for, c... Ei, mas tu tem uns cabelo igual de espiga. Vai tomar no c***, rapaz. Tem uns pigão, é? O cabelo dele. Quando falou espigão. A hora do moção. Canal Nação Nordestina.